mais um vídeo do canal pra você mulher trazendo pra vocês hoje umas dicas de produtinhos que normalmente eu compro pra fazer aquela limpeza aquela faxina de final de semana e deixar a casa com aquele cheirinho bem gostoso bem agradável tá certo então vou mostrar pra vocês desde o sabão líquido até o desinfetante tá bom e eu sei que vocês gostam desses vídeos de comprinhas e resolvi fazer e mostrar pra vocês agora não esquece não de dar o like de compartilhar e também de se inscrever no canal pra você mulher e aí e aí então vamos ao pessoal vou mostrar pra vocês alguns produtinhos não é que eu comprei de higiene pra casa então eu gosto muito desse sabão aqui ó minuano eu acho o cheirinho dele muito bom também esse amaciante aqui porca o detergente neutro que eu sou fã de detergente neutro que a gente sabe que ele é o melhor melhor mesmo né pra gente fazer as nossas limpezinhas limpeza nos vidros outro tipo de higiene ele não deixa aquelas manchas se for por exemplo detergente vermelho né detergente vermelho né normalmente ele deixa uma certa mancha mas esse neutro aqui vocês vocês podem confiar tirar até gordura de tecido alguma coisa assim com detergente neutro que não vai deixar mancha nenhuma outra coisa que eu gosto muito são esses é desodorantes de ambiente pode ser assim chamados né eu tenho ele automático mas eu achei esse preço aqui tão bom minha gente foi 6 reais 6 reais esse boar air quick então comprei outra coisa também que só compro do grandão esses desinfetantes porque aqui em casa usa muito muito desinfetante porque tem cachorro e vocês sabem que quando tem cachorro o local tem que ser muito desinfetado também essas pastilhas sanitárias não é que eu vou fazer um vídeo com as pastilhas sanitárias então vocês vão aguardar aí que eu já estou preparando esse projeto de vídeo com pastilha sanitária e que vocês vão amar outra coisa que eu quero mostrar pra vocês esse homem esportes vai ser a primeira vez que eu vou usar nas roupas não é novidade aí todo mundo sabe eu vou ver se realmente vou testar e ver se realmente ele é eficaz como diz a propaganda certo e o homo multi ação que todo mundo está acostumado aí com ele sabe que é bom mas eu comprei pra completar aqui que tava faltando já sabão líquido e estava no preço bom também então eu trouxe então são esses achadinhos não é com preços muito bons aqui na localidade onde eu moro e que eu quero passar pra vocês pra vocês se inspirarem aí na higiene da casa de vocês hoje é sábado não é muita gente tem o dia de sábado pra fazer sua faxina pra fazer a limpeza da casa e deixar a casa bem cheirosinha aconchegante então vamos lá vamos inspirar e ter a casa muito cheirosa e é isso aí quem gostou do vídeo desses achadinhos quem gosta desses produtinhos aqui é só dar um like no vídeo e também compartilhar e se inscrever no canal pra você mulher e não esquece não mais uma vez lembrando vem o vídeo aí falando sobre pastilha sanitária uma utilidade que vocês vão amar e vocês vão adorar a dica que eu vou dar pra vocês compartilha sanitária não esquece não fica aí aguardando tá certo